A estiagem ainda é severa aqui no estado. Em Garibaldi, na Serra Gaúcha, pelo menos cinco bairros ficaram dois dias com um fio d'água nas torneiras. A barragem do município está assim, rasa. A captação de água do local foi suspensa. Desde sábado que nós normalizamos o abastecimento. Nós estávamos mantendo a barragem, poços e caminhões, com o baixo nível da barragem. Nós tivemos que suspender a captação da barragem. Esses cinco bairros entram na faixa que entra a barragem. A Corsã teve que disponibilizar caminhões-pipa para uma parte da população da cidade. Desde sábado a gente colocou em torno de oito carretas puxando durante o dia, até as dez da noite. E na virada da noite, mais duas carretas. E aí no sábado a gente teve que aumentar essa demanda. Nós tivemos que colocar dez carretas e mais um toco e duas carretas à noite, para poder suprir a necessidade. A companhia também anunciou que vai aumentar a criação de poços artesianos. Garibaldi chegou a pegar água de outra cidade da Serra. A gente está usando todas as armas que tem, buscando água. Tivemos dias aí que buscamos até a água de Bento Gonçalves, até que a gente montava os poços. Mas a gente vai suprir a necessidade. Se tiver que botar mais caminhões, a gente vai botar mais caminhões. Segundo a Defesa Civil Estadual, 414 municípios decretaram situação de emergência por conta da seca causada pela falta de chuvas. Isso significa 83% das cidades gaúchas. Outras quatro cidades, incluindo Porto Alegre e Pelotas, aguardam o reconhecimento do decreto.